E o Pirão, como é o nome? Oi gente, bonjour. Hoje tem festa aqui em casa, tem brasileiro, tem Cristina. Bonjour. Que mora aqui na França, já fazem quantos anos Cristina? 20 anos. É uma pernambucana lá do... Oxente Pichinho. Dos Recifes. E a gente tá preparando, olha, ela tá preparando uma racleta. Hoje de noite a gente vai comer uma racleta. Depois eu mostro pra vocês. E depois tem Marcelo, um brasileiro também. Lá do Campinangrade. Tudo bom Marcelo? O que é que tu tá pensando aqui da França? Acho que eu tô achando outra na França. Muito boa. Marcelo ele passou na Itália. Ele vem da Itália. Tá fazendo uma voltinha aqui na França agora. A França nos dias. É, não é que a França tá. A table, ela é pronta, quase. Próximo dia Próximo dia Vou aproveitar a presença de Cristina e de Marcelo para fazer algumas perguntas. Cristina, como ela disse agora, a rapazinha tinha que morar na França. Pronto, aí eu vou deixar ele falar um pouquinho dessa relação que ela fez para ele, que ela adora. Eu adoro. Cristina, vai passar um pouquinho de nada. Vai Cristina, faz aí um pouco da França, quando tu chegar, essas dificuldades que tu tiver chegando aqui. Três coisas que tu gosta e três coisas que tu não gosta. Comece, quando você chegou, as dificuldades. Quando eu cheguei aqui, a minha primeira dificuldade foi o frio. Estava com muito frio. Eu ficava dentro de casa de luva, de boné na cabeça, de meia. Era o tempo todo dentro de casa desse jeito. Muito frio mesmo. Outra coisa, a comida. Eu não estava acostumada. Aquelas comidas diferentes. Eu olhava para o prato, não sabia se comia, não sabia se não comia. Se eu ia gostar, se eu não ia gostar. Marcelo, tu tá gostando das comidas? Porque Marcelo tá aqui desde ontem. Aí... Tô gostando da comida. A comida é muito boa. Só não é muito, né? Não tem sustância não, né? Eu fico assim que não tem sustância não, eu fico pouco. Mas... Tá comendo, né? É, é. Um prato único. Não tem feijão, farinha, arroz, batata dojo, não tem nada disso. Hoje, a meu dia, eu comei uma salada, uma salada de alface com uma tortazinha salgada. Tá comendo, tá comendo. Vai, Cristina, continua, Cristina. Deixa eu falar um pouquinho mais. É... Não sei se vocês sabem, eu conheci o meu marido no Brasil, graças à Marinha, olha, que me convidou pra mim e a gente se conheceu. Eu ainda não falei dessa parte que eu cheguei no Brasil. Foi um dos meus primeiros convidados no Brasil. Foi o meu primeiro convidado. Foi Aldo Cristeli, minha colega do trabalho. E Aldo, um amigo da Silvestre. E foi aquela... Ele conheceu a Cristina. Eu me lembrando, ai, tá no carnaval violenta, ai Cristina viu o galego, ai disse, eu vou comer esse galego hoje. Eu disse isso. Sim, você disse. Eu disse que o galego era meu e ninguém pegava. Eu disse assim, é meu e ninguém toma. Eu disse, mesmo a Sônia, uma amiga que agora não tá mais com você. Então, foi desse jeito. Então, quando eu conheci Aldo e que vim pra França, fui pra casa dos pais dele. Quando cheguei lá, a mãe dele pegava os meus cabelos pra ver se os cabelos eram de verdade, não era cabelo falso. Ela disse que eu tinha cor muito de comida e outra coisa, as comidas que fazia. Logo quando eu cheguei, não comi nada, porque não gostava de nada, do gosto, não tinha gosto de nada. Não tinha o tempero do Brasil, o cominho, o cominho e o que mais? Coloral, as coisas brancas, não tinha nada que eu gostasse. Ela só olhava pra casa, toda vez que eu comia, eu parei experimentar e depois eu disse, ah, não quero não. Não quero não, porque o gosto não era ruim. Eu disse, meu Deus, como é que esse povo com essas coisas? E agora, e a partir de dentro que eu tô aqui, as coisas mudaram. Mesmo os queijos fedorentes, é a coisa que eu mais adoro aqui na França. Com demais, todas as qualidades de queijo. O vinho não tem, que não tem essa história de, ah, porque esse é fedorentes, porque esse não é, não. Eu gosto disso, então hoje eu tô acostumada com os vinhos nesse parque. Muito gostoso. Tá. Um pequim problema em mim aqui, a gente vai tocar. É que a gente tá com dificuldade, a cachorrinha, não sei se eu vou passar um filme. Se tu terminar bem, eu passo um filme. É, a cachorra que tava grávida, deveria ter filhotes somente no dia 3 de fevereiro. E desde ontem de noite, que ela começou a perder o... A placenta. A placenta. De noite, já teve dois bebês agora, mas tá faltando dois. Que já faz mais de... Já faz mais de 5 horas que deveria ter saído, aí pronto. Ela acabou de sair pra ir ao veterinário. Pra fazer uma cesareada. Pronto, aí tá um pouco de... Tensão. 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 Sim, deixa eu... Vai, eu vou perguntar a Cristina ali. Coisas que você gosta que você hoje na França, assim... Que você gosta. É, três coisas que você gosta na França. Que você atrecia que não existe no Brasil, que não existia no Brasil. Que não existia no Brasil. Não existe no Brasil. Mas nem os queijos, é o jeito da vida. A vida, sim. A vida. É, é. É, é. É, é. É, é. Que, como é o nome, médica e ter um medical. As coisas é muito organizadas. A gente, eu gosto muito, porque a gente não paga remédios. A gente vai pro médico. Pega uma ordem médica. Depois ele produzir o remédio. Chegando na farmácia. E a farmácia dá o remédio. E a gente não paga. Isso é muito bom. As escolas, que as crianças ficam na escola o dia todo, você não vê criança no meio da rua. E se tiver criança no meio da rua, aí a polícia pode até me parar e perguntar por que não foi para a escola. O que é educação natural, como eu já falei, é obrigatório e a criança tem que estar na escola. Mas não é a escola que é obrigatório, é a educação. Mas a melhor maneira de educar uma criança é de estudar para a escola. Aí, na verdade, a gente não vê criança na rua. E cada vez que os pais não levam a criança para a escola, eles podem ser portados no subsídio dos sociais, a bolsa familiar, se a criança não é educada. Bom, mas eu vou deixar a Cristina conversar. Deixa eu ver outra coisa que eu gosto daqui é... O Brasil faz falta de 60 anos no Brasil. Ah, sim, demais. Principalmente. Mas se você tivesse que mudar para o Brasil, que era que você ia... Eu acho que eu... Se arrepender da França. Não, não ia me arrepender, não. Nada, nada, nada você ia dizer. A única coisa que eu podia me arrepender era porque eu ia pagar muito caro de saúde no Brasil. Não é como aqui. Outra coisa, o Brasil. Eu tenho vontade de ir para o Brasil, sinceramente, mas não é nem por causa do país. É por causa dessa política. E a política foi que acabou com o nosso país. Então é por isso que eu não estou... Eu posso até ir um dia decidir de vender tudo e ir embora. Porque realmente o Brasil é um país bom de se viver. O problema é que o povo não sabe gerar o país corretamente. Então é por isso que a gente está com essa dificuldade. Mas meus filhos gostam muito do Brasil. Porque minha filha mesmo vai fazer um... Não é nem um estádio. Ela tem obrigação de fazer... É, como se fosse um estádio de um ano no país estrangeiro. Então é escolher o Brasil. É, Cristina tem dois crianças. Dois filhos. Fábio, Rabão e Eloísa. Eloísa tem 19 anos e o Fábio vai fazer 18 anos. É. Nascido na França. Nascido na França, fala português. Vos filmes, as imagens de viver aqui para nós. Assim, eu quero perguntar para nós. Agora, Matias está chegando daqui. Matias, você vai vir para o Brasil. Olá, bom dia. Fala. Fala com você para o Brasil. Fala com você para o Brasil. O Brasil está tão tranquilo, O que ele vai passando lá para as vacanhas? Não. Fala com o povo de francês. Fala com o povo de francês que faça. Fala com o time. o pessoal gosta de estudar o que é que diz aí três palavras que eu gostaria de falar no Brasil não entendo nada e tá aí caburado pronto aí tem uma filha do analítico tá doido também vem pra sempre revistar vem chega tu mano chega chega sim eu esqueci de dizer que Cristina como ela é da região de Pernambuco de Recife Cristina é uma pessoa que adora freio adora o carnaval aí quando chega essa época ela só pensa no carnaval de Olinda aí vai conta um pouco aí dessa relação a carnaval de Olinda eu não nasci em Olinda mas meu pai nasceu em Olinda e desde pequena tinha uns quatro anos carnaval pra mim adoro carnaval mas estou morrendo de saudade se você soubesse a vontade que eu estou se eu pudesse meu dinheiro se eu pudesse eu compraria eu compraria uma passagem só para passar o carnaval pra mim ainda mais encontrar minha amiga Teika o problema é que quando essa época de verão aqui no Brasil você está vivendo isso o carnaval que eu vou comprar essas festas todinhas aqui é essa situação é deprimante deprimente né deprimente de saber que todo mundo está brincando lá e que a gente está na verdade hoje em dia eu não me acostumei um pouco mais eu acho que eu acho que é muito difícil para Cristina porque Cristina gosta de passar a festa ela gosta de sambar de dançar de frevar eu gosto tanto que faço parte de três grupos aqui na França tem um grupo que é aqui na cidade onde eu moro que se chama Samagaja tem outro grupo que é de Paris que se chama Batalá esse vem de Salvador e tem outro grupo que a gente está formando que se chama Energia esse é bom demais grupos de percussão brasileira tem dois grupos que eu toco um instrumento que se chama dobra e aí vocês sabem o que é dobradas não, é dobra mesmo que a gente chama e o outro instrumento que eu toco no grupo de Paris é o repique o repique que a gente chama de repique é muito bom que o brasileiro a gente faz festa esse mês de fevereiro também tem carnaval aqui então o nosso grupo de Paris foi convidado para participar do carnaval de Nice e nós vamos passar uma semana o Nice fica no sul da França então nós vamos passar uma semana lá para fazer carnaval esse dia mas também tem um carnaval super famoso no meu teatro é o Carnaval da cidade da Vili Carnaval 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 da Vili é o Carnaval da Vili tem aqueles buracão bem grande como a Olinda só que o pessoal é tudo fantasiado com roupas quentes porque se você sai com fantasia leve você não morre, vai chegar aí depois que no norte da França faz mais frio do que a gente então daí é complicado mas eu acho que o povo aqui sempre precisava ter mais ativação do que o tempo Cristina uma relação bem uma questão bem íntima porque o pessoal deve estar interessado em saber como são os franceses? porque os franceses têm uma reputação de glamour, romântica aí o que é tu? acho que ali velho se tu tivesse namorado brasileiro e namorado francês qual é a diferença? vocês são românticos de glamour mais franceses? não eu não sou mais romântico brasileiro não mas tem muitos que tem que é carinhoso atencioso como o meu marido era mas tem muitos que não que são frio demais você sai na rua com um namorado quer dizer quando eu vejo o povo sair na rua as minhas amigas com os namorados com os maridos nem parece que é casado nem parece que é namorado porque nem a mão dá que negócio é esse? eu e meu marido era a mão na mão o tempo todo o tempo todo era desse jeito mas aqui o pessoal anda junto a gente não sabe se é marido se é você engraçado você encontra um casal o carro é bem bonito mas a menina que está junto dele você não sabe se é marido ou não é você tem triste maria o carro é bonito desse e a mulher deixa solto então é porque quer perder né minha filha eu acho que a diferença aqui é que os franceses falam muito mais de amor o sentimento ele não esconde o sentimento no Brasil já eu acho que os homens escondem o sentimento e falam muito mas o homem e a mulher brasileira eles vão falar através da música é isso que eu acho no Brasil que passa aqui ninguém fala por música não não tem nenhuma música não não se exclime por uma música e no Brasil o pessoal fica escutando aqueles cantores românticos e no lugar de falar diretamente ele vai botar uma música para comunicar com a pessoa que ele está querendo passar uma mensagem eu acho que a diferença é essa é pode ser e o francês por isso que ele conhece como um romântico porque ele fala ele se liga completamente não tem vergonha não é vergonhoso de falar o seu nome você não sabe Cristina não tá com a pessoa bebe que solta não tem nada não tem nada não tem nada HA Outra coisa, aqui você não pode ficar sem ter uma atividade para fazer, porque é justamente nessa época, é muito frio e se você não arrumar uma atividade para fazer, você fica deprimida. Então eu tenho a música já que me ajuda, tenho a corrida, porque eu faço parte de um grupo de corrida. Aí Cristina é maratoniana. É, aí vou ter, eu sou já como inscrita para uma maratona de Porto, que eu vou fazer no dia 4 de novembro para Portugal. E no mesmo mês, eu venho de novo aqui para a Rochelle, onde mora a Magdalena, para fazer a outra maratona, que era o final, mais ou menos 26, 27 de novembro, no mesmo mês. Se Deus quiser, se tudo vai bem, né? Se eu não tiver uma dor aqui, uma dor ali, porque eu não tenho mais de 18 anos, eu estou ficando velha, 55 anos. 55 anos, mas é 42 quilômetros de percurso, correndo, 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 chego e parece que nunca. E nem correu. A respiração, a respiração normal, parece que nem correu. E eu faço 5, chego morrendo com a chica da vitória. Não é nada, porque ela tem que se acostumar. É, Marcelo, tu quer dizer alguma coisa? Não, não vá dizendo aí. Marcelo chegou de noite, como eu disse, a gente gosta da Itália. Aí a gente ainda não saiu hoje, a gente está sobrando todinho dentro de casa. Porque a menina estava batendo o fio. Esperando essa cachorra que tem menino. E além do mais, ela tem um tempo. Amanhã temos jovem, a gente vai passear com a cidade, a roxé, a cachorra. Aí eu fico só escutando essa conversa com a gente. Cristina, tu quer dizer alguma coisa, mas... Se você tivesse, eu vou ser uma amiga sua, encontro em francês no Brasil, qual é o conceito que tu venha, no avô, qual é o conceito que tu dar a uma pessoa que está com vontade de passar? Porque tem muita gente, eu comunico no Facebook com uma turma brasileira, e que todo mundo está querendo deixar o país. Hoje em dia, eu não sei o que está acontecendo no Brasil, mas o pessoal está querendo deixar o Brasil para vir morar aqui na França. Encontrar um trabalho, mas é difícil. Então, Cristina, eu acho que tu daria como conselho a uma pessoa que está depois de 20 anos na França, você sabe quais são as dificuldades aqui. Veja só, você quer vir para aqui, para a França, para morar. Primeiro, é melhor que você tenha já um estudo mais elevado, e que seu estudo mais ou menos seja reconhecido aqui no país, porque você vai saber de tudo. E aí vai ficar mais fácil para você. Para você chegar, porque eu mesmo fiz meus estudos de enfermagem no Brasil, quando cheguei aqui não pude fazer nada, tive que começar a zero. Aí primeiro tem que aprender a falar, depois tem que aprender a escrever, que é muito difícil. Para você se adaptar com o clima, com as pessoas. Mesmo que você conheça um francês, mas você tem que procurar saber também se é uma boa pessoa, porque eu não vou dizer a você que todos são ótimos. Eu não conheço todos. Cada um tem um temperamento diferente. Só é que tem que ter cuidado. Depois você pode vir para fazer um conhecimento, e aí depois é você que vai decidir se você quer ficar, que você vai ficar ou não, ou se o caso é realmente interessado em você, para ficar com você e para casar. Para você ver, quando eu cheguei aqui, e no final do ano, eu ia fazer três meses, eu estava grávida da minha filha, fazer três meses para eu voltar para o Brasil, que era o prazo do meu visa. Resultado, ele foi, me pediu em casamento, e eu disse que não queria me casar com ele. Porque eu dizia, eu dizia sempre quando era maior, que nunca ia casar na minha vida. Resultado, ele também dizia a mesma coisa que era os amigos dele, que não tinha casado. E terminou, ele falava comigo, ele me dizia por quê, não sei o quê. Ele dizia, mas não tem nada não, eu não tinha que casar. Aí eu disse aí, tá certo, a gente vai se casar. Agora com a condição, ou eu caso até o final da nossa vida, porque para casar e um ano depois se separar nem adiantava que eu não queria. Aí ele disse, não, tá certo, a gente vai casar até o final da nossa vida. Só que Deus resolveu levar ele muito cedo, mas aí a vontade de Deus ninguém pode tirar. E aí? Não. É tudo? É tudo? É tudo. Eu acho que Deus vai perder para dizer aí. Mas eu não estou. Bom, Cristina eu estou achando que ele está um pouquinho encabulado, porque gosta de conversar. Como conversa mais do que o homem da cómula? Desde hoje que não para de conversar, bateu um badalho com o Marcelo. Ah, lógico. Pronto. Mas aí quando está na frente da cama, a frente do mundo inteiro, aí ele está encabulado. Mas isso é questão de costumes. Fazia 30 anos, não é possível? É, fazia 30 anos. É, fazia 30 anos. Por isso que... Olha, ele teve uma barba no final, né? Um dia só não dá para... ...prontar as conversas. Em dia. Pronto. Então vai ficando por aqui. Bisu! Tchau! Tchau! Tchau!